Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK para fazer um retrospecto, na verdade, sobre todos os games with gold de 2018, todos os jogos que caíram nos games with gold. Vamos ver como foi esse ano dos games with gold, que teve muitos DK pistola, eu mandei o B.J. Ornel só parar de beber cachaça, enfim. Então, como novembro veio um mês bacana, eu queria fazer um balanço de como foi o resto do ano. Novembro nós temos o Battlefield 1, Race the Sun, que é o único zoado, o Assassin's Creed 1, que é um clássico, e o Dutton Inferno, que é um clássico também da EA, muito legal, da Visceral Studios, muito bom. Enfim, novembro foi um mês fantástico. Vamos conferir. lá em janeiro de 2018, como foi, e conferir mês a mês os jogos que foram dados. Em janeiro, nós tivemos o Van Helsing, essa é a sequência, o Van Helsing 2, se eu não me engano, mais o Zombie, que é um joguinho em primeira pessoa, bem esdrúxulo, mas legal. Tomb Raider Wonderworld, legal também. E o Army of Two, um mês bacana. Podia ser um pouquinho melhor, mas foi um mês que eu gostei. Esse Tomb Raider, quando entra em promoção, geralmente cai para R$4,00, R$4,50. O Army of Two foi um jogo que eu gostei muito na época, mas se você jogar ele hoje em dia, ele é um jogo que envelheceu bem, bem zoado, bem mal. Para jogar em co-op ele é bem legal, mas o joguinho em terceira pessoa... É uma franquia que morreu também, né? É igual o Kalf Juarez também, outra franquia que morreu. Enfim, é uma franquia que tinha potencial, mas depois das duas sequências que tiveram, pode esquecer, esse aí está morto e enterrado. O Zombie, ele foi originalmente lançado para o Wii U, é aquele Zombie U. É claro que jogar no controle de Xbox é muito melhor do que naqueles nunchucks lá do Wii, do Wii U. É um joguinho bacana, assim, para você jogar a campanha dele uma vez, se você curte jogo de zumbi é bacana. E o Van Helsing nada mais é do que um Diablo de Taubaté, bem zoado, enfim. Então janeiro, a gente começou o ano meio... Ah, fevereiro melhora... Ah, eu estou aguardando fevereiro. Aí veio fevereiro, pá! Shadow Warrior, jogaço, da Devolver, muito bacana, baseado no original lá da 3D Realms. Cara, esse jogo é muito legal, eu, cara, joguei, achei... Eu comprei ele numa promoção que teve, acho que eu paguei 20 reais, mas é um dos melhores jogos que eu joguei no Xbox One e fiquei feliz aí por ter entrado nos games de Figur. O Assassin's Creed Chronicles Índia, né, seguindo lá, que eles já tinham dado China, depois deram Índia, depois deram Rússia. Esse Assassin's Creed Chronicles, pra mim... Assassin's Creed plataforma, estilo jogo de celular. Eu odeio esse jogo, abomino essa trilogia Chronicles, pra mim não é Assassin's Creed. O Split Second, um clássico do 360, muito divertido, assim como o Crazy Taxi, eu adoro o Crazy Taxi. Eu jogo esse game até hoje. Mas essa versão do Xbox 360 não é tão bonita quanto a versão do Dreamcast. Eu fiquei feliz aí só de ter essa versão, mas a do Dreamcast é melhor. Tinha Offspring, tinha Bad Relief, eles mudaram as músicas porque deve ter inspirado o contrato com as bandas, né. Mas quem jogou do Dreamcast sabe, né. Essa versão é meio que de celular, meio de PSP, meio... não é tão bonita, mas é legal ter um clássico como o Crazy Taxi na sua biblioteca de retrocompatíveis, assim como o Split Second, que é um jogo muito legal, meio que um jogo de dublê. Ele me lembra muito o Speed Devils do Dreamcast também, né. Que você vai correndo e tudo vai se destruindo. Só que você usa a destruição do cenário a seu favor. Você vai acumulando pontos e você que ativa a destruição do cenário. Então o Split Second, pra mim, é um jogaço. Queria muito ver uma continuação também, assim como o Blur. Na época que esse jogo foi lançado, ele foi lançado junto do Blur. Que era um jogo tipo Mario Kart com carros reais, assim, era bem legal. E é um jogo que também eu quero muito ver na retrocompatibilidade. Mas fiquei muito feliz quando deram o Split Second. Então, fevereiro, teve um jogo bom e um jogo ruim pro Xbox One. E dois jogos bacanas pro 360 foi um mês que eu particularmente gostei bastante de fevereiro. Aí veio março, aí março, né. Aí começou, né. Aí começou o Decapistola. Aí eu descobri que o Major Nelson, ele tem um vício em cachaça brasileira, 51 com limão. Porque Trials of Blood Dragon e Super Hot, meu amigo, é um combo bizarro. E deram ainda o Brave do 360. Se você baixou e jogou esse game, você sabe do que eu tô falando. Que o jogo é zoado pra cacete. E o quanto canudo, né, como a gente tava zoando, é outra desgraça. Então, na minha opinião, foi um dos piores meses de todos os tempos. Eu odeio Trials, né. Desculpa aí o pessoal da Ubisoft. O Super Hot, eu acho um jogo esdruxo, sabe. Tem pessoas que adoram o Super Hot, eu acho uma desgraça. Esse Brave é só pra Gamerscore, né. Ainda tem a conquista pra você terminar no mais difícil, que eu acho totalmente desnecessário num jogo tão podre quanto esse. E o quanto com a Nudro eu não tive nem coragem de jogar. Porque é um lixo. Enfim, então, março foi um mês terrível. Aí veio abril, mês do meu aniversário. Aí deram The Witness, que é um jogo de puzzler. Que eu odeio puzzler. Mas tem pessoas que gostam de... Tem pessoas que gostam de dedado no rabo. Tem pessoas que gostam de puzzle. Eu odeio puzzle, né. Enfim, mas deram o Syndicate. O Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo que muitas pessoas gostam, muitas pessoas odeiam. Eu não joguei o Syndicate ainda. Eu tenho que jogar o Syndicate pra depois jogar o Origins, pra depois jogar o Odyssey. Eu tô bem atrasado. O último Assassin's Creed que eu joguei do Canone original é o Unity, cara. Eu tô bem atrasado. E deram... E meteram o Carros 2 ali pra dar uma... Né, uma esdruxula... Esdruxualizada. E o Dead Space 2, que na minha opinião é um dos maiores clássicos. Uma das... Uma das IPs que eu mais adoro. Que, cara, me dói o coração de não ver uma continuação. De repente um remaster da trilogia clássica do Dead Space. Recentemente no canal eu fiz um Vale a Pena Jogar de Novo do Dead Space 1, cara. E foi muito bacana. Joguei lá no... No mais difícil... No hard, né. Não joguei na dificuldade impossível. Que a dificuldade impossível só libera depois que você zera o jogo e não... Eu não tive acesso ao meu save original do jogo pra poder jogar no impossível. No impossível é... É bizarro. O Dead Space 2 eu vou rejogar ele também. E vou jogar na dificuldade, se eu não me engano, Zelot. Né, que é a mais difícil. Porque eu consegui recuperar o meu save do 360. Em breve farei gameplay aqui do canal do 2 e do 3 também, né. O pessoal até tava mandando mensagem na live aí. Pô, eu quero jogar contigo. Vou ver uma galera aí pra gente jogar o Dead Space 3. Então, The Witness. Eu não joguei. Eu não tenho paciência com o jogo de puzzle. Então, pra mim, esdrúxulo. Mas o Syndicate salvou o mês de abril. Carros 2, péssimo. Dead Space, excepcional, fantástico. Então, foi um mês equilibrado. Pelo Syndicate, pelo Dead Space já salvou o mês. Tá ótimo. Então, abril foi um mês muito bom. Aí veio maio. Meteram um jogo de beisebol com o carinha da capa. Parece até comigo, né. O pessoal fala, ah, o DK tá na capa dos jogos. Tipo, cara, eu odeio beisebol. Não sei jogar beisebol. E, cara, mega, ultra, beisebol doido. Eu não sei nem o nome. Horrível. Mas deram Metal Gear, Phantom Pain. Sensacional. Show de bola. Jogaço. Streets of Rage e Vanquish, no 360. Show de bola. Muito bom. Mais um mês. Fantástico. Maio. Show de bola. Aí veio junho. Aí meteram o Assassin's Creed Chronicles. Aí junho. Aí junho veio. Junho foi o mês que eu fiquei P da vida. P da vida. P. E ainda veio Paladino defender. Aqui a Microsoft tá dando DLC do Smite, que é um jogo gratuito. Ele é um MOBA do Toba. Eu não sei. Eu não sei qual é o gênero disso aí. Eu não jogo essas desgraças. Eu não jogo essas desgraças. Dota, MOBA, League of... É tudo coisa de baitola da dor de bundinha. Você é quem joga com a bunda. Eu não jogo essas merda. É igual o teclado em mouse. É, teclado em mouse. É maravilhoso. Da puta. Enfim. Deram uma DLC do Smite. Aí os paladinos vieram. Ó, pô. Não, a gente paga a gold pra jogar online. Valeu. Caraca. Campeão, hein? Campeão. E o Assassin's Creed Chronicles Rússia, pra seguir a tradição, deram o China, deram o Índia e deram Rússia no rabo, né? Enfim, mais um Assassin's Creed podre, né? E pra salvar, né? Pra dar uma leve encorpada, o Sonic All Star Racing Transformer, que é um jogo fantástico. Apesar de que eu gosto mais do primeiro Sonic All Star Racing, que ele é mais drift, meio outrun. Esse aí eles meio viajaram, né? Barquinha, navinha. É muito desequilibrado. Mas é um jogo bonitinho. Pra quem não tem Nintendo Switch, Nintendo 64, quem não tem, sei lá, Super Nintendo. Quem não tem Mario Kart, joga com o Sonic All Star Racing. Até vai sair um novo agora, que até foi adiado, mas eu gosto muito. Mas eu queria ver o primeirão. O Sonic All Star Racing normal, que é Sonic and Sega All Star Racing, se eu não me engano. O primeiro, o que saiu antes desse, que é muito legal. Tem um monte de personagem clássico, enfim. E meteram o Lego, né? Todo ano tem que ter alguns Legos nos games do Ifigood. Lego, Indiana Jones 2, ah, eu jogo com o meu filho, Dekar. Vai tomar no meio do teu rabo. Enfim, eu odeio o Lego, cara. Eu odeio o Lego. Odeio! Odeio! Enfim, então o Lego... O Lego é aquele jogo que você clica, baixa, é... Pegar, né? Eu sou assinante Gold. Eu clico lá, pegar o jogo gratuito. Pego, começou a baixar, cancelo o download, folha, você tá lá no Store. Eu nunca vou jogar essa porra. Deixa lá, deixa lá abandonado. Eu peguei, tá ali, tá ali. Eu nunca vou jogar. É horrível, horrível. Pessoal do Lego, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer um joguinho, sabe? Terminou o jogo 1000G, acabou. Vai ficar porra. Ah, meu Deus! Tem que ficar pegando um milhão de moedinha pra comprar o Indiana Jones dourado, com chicote de fogo, pra abrir a portinha da primeira fase, pra pegar a caveirinha. Aí tem que pegar mais um milhão de moedas pra comprar o Birubiru, pra pegar o negocinho da segunda fase. Pô, para, velho! É, zerou 1000G, acabou. Já é um favor que eu tô fazendo. Zerar essa desgrada... Eu odeio o Lego. Vocês não têm noção, cara. Eu não tô... Não é, sabe? Ah, que é polêmica. Eu odeio. O último Lego que eu joguei, cara, eu quase tive um derrame cerebral. Fezes, sabe? É horrível. Horrível, cara. Você gosta de Lego? Você tá no canal errado, tá? Você tá no canal errado, tá? Eu vou falar que quem joga Lego é retardado. Se você não gostar, enfia o dedo no cu e vai pra outro canal, pô. Para de encher meu saco. Puta que pariu. Vai jogar Lego na casa do inferno, na casa do capeta, pô. Aí veio Ju... Júlio... Júlio. Aí Júlio também, né? Pô. Pro Xbox One, meu amigo. Ave Maria, hein? Assalte Android Cactus, que é até um joguinho legal. Mas junto do Dead Squared, que é outro jogo de puzzle boçal. Se alguém... Se alguma pessoa chegar pra você algum dia e falar que gostou de Dead Squared, você pode dar um soco na boca, assim, ó. Bem no dente. Pá! Filho da puta. É muito podre. Muito podre. O Assalte Android Cactus, ele é até um joguinho bacana. Um shumupzinho legalzinho, bem feito e tal. Mas, porra, é um jogo indie que tem que se... Pô, eles tinham que ter dado pelo menos um joguinho um pouquinho melhor do que o Dead Squared, porra. Qualquer coisinha um pouquinho melhor. De repente um Dead Rising 3, um Homefront, o Just Cause 3. Enfim, alguma coisinha melhor. E deram o Virtua Fighter 5 Final Showdown, que é um jogo muito bom de luta pra quem é fã da franquia Virtua Fighter. E o Splinter Cell Conviction, que é um jogo fantástico. Eu baixei ele, rejoguei, cara. Ele no Xbox One, na retrocompatibilidade, tá rodando muito bonito. Até hoje, se você jogar esse game, você... Graficamente, ele é um jogo muito bacana da franquia Splinter Cell, que é uma franquia que eu sinto falta de ter alguma coisa, algum jogo aí do Splinter Cell. Eu gosto muito do Sam Fisher, cara. Principalmente com aquela voz original do Michael Ironsight, né? Que é muito foda. Enfim, então foi um mês meio que... O Xbox One decepcionou. 360 foi legal, mas eu esperava alguma coisinha melhor. A gente tava vindo aqui de um mês que... O DLC de Smite ainda tava me recuperando ainda. Porra, cara, vamos ver esse mês que vem, ver alguma coisa boa. Meteram Assassin's Creed Chronicles Rússia com Smite, meio que... Porra, meio zoado. Então, na minha opinião, julho foi um mês fraco. E veio agosto. Aí agosto, né? Pó! Puta que aparelho! Forza Horizon 2, For Honor, Dead Space 3 e Epic Mickey. Cara, esse mês foi... Assim, sem discussão. Talvez um dos melhores meses de toda a história dos games with gold, né? Forza Horizon 2 é fantástico, muito divertido. O For Honor... Eu não sou muito fã de For Honor, mas eu fico feliz aí por quem gosta do For Honor. Espero que as pessoas estejam jogando ainda, mas não é meu tipo de jogo. Eu não tenho muita paciência. Dead Space 3... Véio, sensacional. Apesar de não ser um dos melhores Dead Space. Mas é uma franquia que eu adoro, né? Enfim. E o Epic Mickey, que é um joguinho... Vai ser legal, bacana. Um belo mês, né? Talvez um dos melhores meses da história foi agosto de 2018. Aí veio o setembro, né? Aí vem o setembro, né? Aí a gente tava lá, né? Todo mundo dançando, feliz. Caraca, cara! Xbox é muito bom, né? É isso aí, melhor Nelson! Ah, moleque, eu vou tatuar na minha bunda! O símbolo do Xbox! Aí vem setembro, né? Aí você pensa, caraca! Por quê, né? Tamo feliz ali! Caraca! Prison Architect Live Lock Lego Eu não falei? Lego! É Lego! E Monster World Do Sega Vintage A coletânea do Sega Vintage Collection, né? É tipo... É tipo... Tu tá lá... Tu tá... No ápice E depois você bem no fundo do poço Mas bem, sabe? Pegando o cocô na mão E passando na cara E se banhando Ah! Zoado, hein? Esse mês de... É setembro, né? Setembro Setembro foi... Zoado! Zoado! Esse Live Lock é até legalzinho Mas ele... É como eu falei lá no... Naquele... No assalto Android Cactus É um jogo pra ser dado junto De algum jogo bom Não... Aí você mete um Prison Architect Um Live Lock junto Aí é meio que um... Né? Dói, dói, dói Dói, né? Setembro Aí veio outubro Mês das Crianças Olha só Ave Maria Aí... E a gente do Brasil Nós brasileirinhos, né? Que não podemos baixar o Stuntman O que era uma das coisinhas melhores Ali, né? Substituíram por outro jogo lá Que eu nem sei qual é Eu nem me lembro Tobey Raiders Sei lá Deram um jogo bosta Não, deram Miss Explosion Man Né? Que é bem... Ave Maria! Overcooked Que é um joguinho divertido Mas... Que eu tenho certeza Que muita gente Fudeu o Gamerscore Com esse Overcooked aí, né? Que você completa o tutorial Pinta aquele 1G no seu rabo Tipo um pulo na pirata, né? Ah! Eita! 1G! 1G! Caraca! Aí você fica com o Gamerscore quebrado, né? Aí você não consegue mais fazer A pontuação bonitinha, né? Tipo que lá Fica aquele... Fica aquele 6 Ou aquele... Aquele... 6 ou aquele 1? 6, 1, 6, 1 Aí você não consegue mais... Ah! Eu vou chegar nos 50 mil de Gamers... Não vai, cara! Você vai chegar nos 50 mil e 1! Ou nos 50 mil e 6! Porque o Overcooked quebrou o seu Gamerscore, né? É maravilhoso! E pra você recuperar... Caso você queira recuperar o Gamerscore no Overcooked Ele tem que zerar Fazer 1000G no jogo O que é impossível! A não ser que você tenha uma pessoa que jogue com você Que seja muito habilidosa Que tenha uma coordenação motora Fora do real Porque esse jogo ele foi feito pra ser jogado em co-op Não pra ser jogado solo Solo é impossível Quem jogou sabe do que eu tô falando Ah, Deca, você é noob Noob é o meu pau Isso aí... Esse jogo é do demônio Esse jogo é demoníaco Você começa a jogar É tudo uma maravilha E aí... Estou picando cebola Estou fazendo aqui a sopinha Vai chegando nas fases mais avançadas Meu irmão Pra tu fazer 3 estrelas É brincadeira Totalmente desequilibrado E o Victor Vroom O pessoal deu risada que eu falei No Deca Pistola Vroom! Victor Vroom! É mais um diabo de tal bater Zoado! Zoado! O Stunt Brignish Que era talvez o jogo melhor O jogo é uma bosta Mas desses que estão dando aí É até o melhorzinho No Brasil não dá pra baixar Porque tem bloqueio de região Aí a gente tomou no toba Aí todo mundo pegou o Miss Explosion Man Que é a sequência do Explosion Man Que é um joguinho que eu nunca fui com a cara Da Twisted Pixel Da mesma produtora do Local Cycle Que é outro jogo que eu odeio também E que nunca deram nos games do Figo de Local Cycle Já deveriam ter dado há muito tempo Que é um jogo fácil de Gamerscore Que é uma IP nova Que a Microsoft investiu Mas que foi uma bosta Não fez sucesso E o Hitman Blood Money Que é um jogo da geração passada Sem ser da geração do 360 Esse jogo é da geração Play 2 Ele saiu entre a época do Xbox clássico E do 360 Então a versão do 360 Era um pouquinho mais bonita Do que a versão do Xbox clássico Então é um jogo muito antigo Pra quem gosta do Hitman Show de bola É um jogo que Ele meio que envelheceu Meio mal Meio feiozão Então esse mês aí Que é setembro Outubro Foi um mês que eu considero Zoado Apesar de Eu já tinha o Overcooked Não tinha o Victor Vran Eu baixei Mas eu não tô com muita animação Pra jogar não O Stuntman Guinness Eu queria ter na minha coleção Mas não dá pra baixar Os jogos do 360 Tem bloqueio de região A gente fica E o Hitman Blood Money Eu não tenho paciência Pra jogar Hitman Blood Money Aquele Absolution Eu achei legal Deram até nos Games of Gold Absolution Eu achei legal Vai sair a sequência Desse Vendido em episódios Então eu torço Pra que Os filmes do Hitman São meio esdrúxulos Mas Entre Hitman Splinter Cell Que tem mais ou menos Essa pegada stealth E tal É porque o Hitman Ele é um assassino O Sam Fisher Ele é Ele é um espião E tal Ele é mais High Tech Mas eu gosto mais Do Splinter Cell Dos antigos Splinter Cell E eu não sou muito fã Do Agente 47 não Eu jogo Mas Eu fico meio Enfim E finalmente Chegamos no mês agora Novembro de 2018 O Battlefield 1 Sensacional Um jogo maravilhoso Infelizmente Quem for Começar a jogar O Multiplayer Agora vai sentir A pressão Do Kid Bengala Porque Todo mundo Hoje em dia É Kid Bengala No jogo E você vai chegar lá Com a sua piroquinha japonesa Como eu falei No outro vídeo Pistolinha de água Granada de confete Granada de confete E os caras vão massacrar E você A probabilidade de você odiar o multiplayer do BF1 Por causa do desequilíbrio das armas É 90% Cara 90% de você jogar e falar Caraca, jogo horrível Enfim Eu acho que falta para a EA Colocar um matchmaking Com balanceamento Baseado ou em true skill Ou em level Então de repente O cara que está começando agora Caia em salas Com pessoas que estão começando a jogar agora Ou pessoas que estão até o nível 10 De patente No máximo nível 10 de patente Então todo mundo que está começando agora Jogando junto ali Aprendendo a jogar Os caras que são veteranos Todos serem colocados em salas separadas Eu acho que seria o ideal Eu acho que seria o ideal Esse jogo eu acho que estou no nível 86 Eu acho Mas eu sempre caio em sala Com vagabundo voando Teclado e mouse Vagabundo, sabe Ah O cara peida, mata Tipo Arma, laser Tem cara usando o sabe de luz, cara No nível 150 Da patente de 150 O cara é o Luke Skywalker Ele nem virou Ele te matou com a orelha Tipo Caraca, eu estou do lado do cara O cara me matou com a orelha Tipo Aí desanima, sabe Realmente desanima O Race the Sun Que é uma bosta Jogo indie bosta Pra caralho Assassin's Creed O primeiro Que é muito bom Eu gosto desse game Não sei se Eu tenho trauma Do Assassin's Creed Porque eu peguei as bandeirolas Nossa Eu nunca mais quis saber De quando eu estava Depois das bandeirinhas Do primeiro Assassin's Creed E o Dante's Inferno Que foi Aquela alegria Quando entrou na retrocompatibilidade Muito bom Muito legal Vale a pena Enfim Pra quem é assinante do EA Access Meio que ficou meio Gamezinho ficou de bosta Porque já tem o BF1 E Dante's Inferno No EA Access Mas Pela comunidade O total da comunidade Eu fiquei muito feliz Tirando o Race the Sun Que é uma bosta Enfim Já vou até baixar Meu Assassin's Creed Aqui Meu Dante's Inferno Porque vai que meu EA Access Inspira Eu quero ter o Dante's Inferno Na coleção Assassin's Creed 1 também BF1 eu comprei no lançamento Paguei 60 dólares Que desgraça É brincadeira Burra Enfim Esse foi o ano dos Games If Good Vamos ficar esperando Aguardando aí Dezembro Vamos ver se dezembro O Papai Noel O Major Nelson Noel Se empolga aí Traz alguma coisa boa Pra gente Eu fiquei muito feliz Mas Como vocês podem ver Temos os altos E temos os baixos E às vezes Temos os baixos Muito baixos Mas o O que me deixa mais feliz É ver os paladinos Defendendo Quando vem essas porcarias Porque aí você vê Quem é que está do lado Do consumidor Quem é que está do lado De vocês E quem é que está Do lado próprio Quem pensa só em si mesmo Então vocês Se vocês tiverem O mínimo De consciência O mínimo De discernimento Vocês vão conseguir Separar Os canais O joio do trigo Quem está disposto A botar a cara a tapa A arriscar A própria A própria Como é? Esqueci o que eu ia falar A própria reputação Eu estou disposto A arriscar A minha reputação Pra defender o interesse De vocês Ao contrário De alguns aí Que estão pensando Apenas em ganhar Coisas da Microsoft É o que eu costumo falar Que é uma nova Terminologia Que eu inventei Que é A lei ruanex Tem a lei ruane Pra quem gosta do PT E tem a lei ruanex Pra quem gosta do Xbox Então A lei ruanex Ela abraça Essas pessoas Esses canais Que só falam bem De Xbox Então eles não tem motivos Pra falar mal Mesmo Mesmo Quando vem Aqueles meses Fabulosos Dos Games of Gold Você sabe Que aquele Específico canal Aqueles específicos Canais Aqueles específicos Youtubers Jamais vão falar mal Eles vão até elogiar Porque eles estão ganhando Pra isso Eu nunca recebi nada Na Microsoft Mesmo que eu recebesse É o caso Do Xbox One X Eu jamais deixaria De dar a minha opinião No meu canal Pra agradar A empresa De fulano Empresa de ciclano E tentar De alguma forma Ludibriar Vocês Então O Decapistola É apenas Uma forma Uma forma De levar A voz De vocês Pra essas produtoras É claro As vezes eu falo Algumas besteiras Ah Apagar um boquete Não sei Eu Cara Quando vem Essas porcarias Desses meses Horríveis Não é uma coisa Que eu planejo Eu pego a câmera Gravo E saio falando E faço ao vivo Não é nada Ah tem texto Não tem texto A Decapistola Não tem texto É tudo ao vivo Então quando eu fico Quando vem um mês bacana Como foi esse daí Eu fico realmente Fico feliz Porque eu gosto do Xbox Eu não sou um fanático Por Xbox Eu sou um fã de Xbox Eu estou há 12 anos No Xbox Sabe Só que É Assim Puxar saco do Xbox É muito fácil Agora Você botar a sua cara Tapa Para defender o interesse Das pessoas Que estão seguindo O seu canal Para você ser o porta-voz Talvez da frustração Dos consumidores De Xbox Dos verdadeiros fãs De Xbox As vezes Botando até A minha reputação Em risco Que foi o que aconteceu Eu não tenho mais Contato com o Xbox Brasil Perdi vários amigos Por causa disso Por causa dessa minha posição Firme Para levar A voz de vocês No meu canal Para criticar o Xbox Quando tem que criticar E para elogiar Quando tem que elogiar Então Eu sou apenas Um porta-voz de vocês Eu não sou youtuber Eu não sou Sabe Não vem me rotular Nessas coisas Eu sou apenas um cara Que gosta de Xbox Não sou fanático Para ficar elogiando Já fui fanático Mas hoje em dia Eu não sou mais O fanático Sabe Eu aprendi Eu aprendi a separar O joio do trigo A duras penas Eu consigo Agora A gente consegue Pelo menos eu consigo Enxergar Quem está Nesse mundo Unicamente visando O próprio rabo Unicamente visando O lucro pessoal Ao invés De pensar Na comunidade Como um todo Só pensa No próprio rabo E a grande maioria 99% Dos canais De Xbox É assim Sabe Não está disposto A dar a cara A tapa Sabe Então está ali Naquela Naquele bolo Ali esperando Cair alguma coisa Da mesa Da Microsoft Alguma migalha Para ele pegar Para ele abocanhar Agora Se você que está Tem dificuldade Para comprar o Xbox No Brasil Para pagar a Live Gold E fica às vezes Insatisfeito Com os games With Gold Ou está insatisfeito Com o serviço Da Microsoft Está esperando Um exclusivo Bacana do Xbox Acha que está Tudo muito caro Você Que concorda Comigo Cara Nós estamos Numa luta Solitária Sabe A gente está Numa luta Para tentar Mostrar Para a Microsoft Que eles podem Melhorar Algumas coisas Tem umas coisas Muito bacanas O Game Pass É legal O EA Access É fantástico Só que tem Algumas coisas Que sabe Está faltando E cara Tem que ter Alguém Para falar Independente Se O meu canal Vai parar De crescer Se eu vou Perder inscritos Se eu vou Ter muito Hater Sabe Se até Usaram o fato De eu ter jogado Em equipe Contra mim Para tentar jogar Comunidade Contra mim Sendo que isso Nada mais foi Do que uma forma De tentar Me censurar Tem pessoas Que não enxergam Isso Até porque O meu adversário Jogou em equipe Muito mais Dez vezes mais Do que eu Eu fiz 20 mil Os meus amigos Me ajudaram Com 20 mil De Gamerscore Cara Você tem noção O que é 20 mil De Gamerscore Para um cara Que estava fazendo 40 50 mil De Gamerscore Em um ano Fazendo 40 Cara Quem joga Por Gamerscore Sabe que isso É impossível Uma pessoa Sozinha Fazer 50 mil De Gamerscore No mês Durante 8 12 meses Seguidos É impossível Só tendo Uma puta De uma equipe Então a única Forma que eu tive De ultrapassar Esse filho Da puta Foi Os meus amigos Ofereceram a ajuda Para fazer 20 mil De Gamerscore Fizeram 20 mil Para mim Eu fiz 20 mil 40 mil Passamos O filho da puta Metemos um milhão De Gamerscore E foda-se Agora querem usar Isso contra mim Usaram isso Contra mim Algumas pessoas Acabaram caindo Nessa pilha E continuam Acreditando Nas falsas palavras De profetas Do Xbox Pessoas aí Que Agora Tem uns caras Que falam Que eu sou uma fraude Fraude Para mim É usar cartão clonado Para comprar coisa Na live E ser banido Pela própria Microsoft Que hoje Apoia Certas pessoas Que a Microsoft Não tem noção Do mal Que esses caras Fazem Para a comunidade Então a minha Luta aqui É para tentar Levar Primeiro Diversão Zoeira Informação E dicas E dicas De Xbox Independente Eu não estou aqui Para ficar fazendo polêmica Não estou aqui Para puxar tapete De ninguém Como já fizeram comigo E continuam tentando fazer Então eu estou aqui Fazendo meu trampo De boa Se Deus quiser Chegar nos 100 mil De inscritos Com a ajuda De vocês Mas cara É muito difícil Hoje em dia Você ser um fã De Xbox No Brasil Principalmente Pelo estrago Que está sendo realizado Por determinadas Pessoas Sem contar Essa panelinha Que tem hoje em dia Virou um balcão De negócios A comunidade brasileira De Xbox Então é um puxando O saco do outro Um lambendo a bola Do outro Sabe Tudo para conseguir Ganhar alguma coisa Da Microsoft Cara Você não vê Nenhum canal Que realmente É apaixonado Pela plataforma Tem caras aí Que ficam aí Sabe Lambendo a bola Puxando o saco Correndo Sabe Desesperadamente Copiando conteúdo E o caramba E cara O cara Velho Eu não Sabe Eu estou há 12 anos No Xbox Nunca ganhei nada Na Microsoft Recebi esse Xbox One X O pessoal vai falar Ah mas você recebeu Xbox One X Recebi o One X Porque o meu adversário Recebeu o One X Para não ficar feio Me mandaram também Porque eu não ia receber Esse Xbox One X Só recebi porque O meu inimigo Número 1 lá Recebeu Então para não ficar feio Para não darem só para um Deram para os dois Vocês não estão entendendo isso Tem pessoas que não entendem isso Isso é o que é mais revoltante Então Tentaram puxar meu tapete Pessoas que eu até elogiava E até botei o meu E até botei o meu na reta Para Falar Esqueceram de mandar O Xbox One X Para fulano Para ciclano Botei o meu na reta Lá no Twitter Falando que Esqueceram Dos meus ex-amigos Esqueceram do fulano Aqui Esqueceram do ciclano E depois os caras Puxaram o meu tapete Também Incentivaram O Tunique Tinoco A me processar Tem noção do que é isso Você conhece Pessoas Há anos Ajuda o canal do cara Há anos Incentivou A pessoa a criar canal E o cara Tenta puxar o seu tapete Também Então Cara Sabe Vocês não tem noção Do que acontece Nos bastidores Da comunidade Xbox Infelizmente A comunidade brasileira Hoje em dia Se tornou Uma das mais podres O pessoal costuma Falar dos sonistas Playstation Nintendista E não olha Para a própria comunidade A comunidade brasileira De Xbox Hoje é uma das Mais podres Que tem Sabe É uma lambeção De bola Sabe Podre Podre Não tem ninguém Não tem um canal Com culhão Para chegar e falar Sabe Que nem no lançamento Do Xbox One Cara O lançamento Do Xbox One É aquela coisa esdrúxula Quase acabou Com o Xbox E vagabundo Batendo palma Falando É isso aí Dom metric Caraca Não pode prestar jogo Tem que ficar online Direto E se no próximo Xbox Vier um negócio Que Sabe Um novo Dom metric Vai ter vagabundo Batendo palma Vai ter vagabundo Incentivando Vai ter vagabundo Ali Caraca É isso aí Xbox É vida Enquanto não tiver Uma pessoa Enquanto Tem aquele ditado Enquanto não tiver Uma pessoa De bem Para enfrentar O mal O mal Vai sempre Vencer Sabe Então a minha luta Aqui é uma luta Diária É uma luta Anti Essa ditadura Que se Que se Criou aí Do Xbox Que o Xbox É Cara O Xbox É minha plataforma Predileta Eu adoro o Xbox Mas tem muito Que melhorar Cara Tá faltando Exclusivo Não dá pra viver Só de Gears Forza e Halo Sabe Então Esse é meu Desabafo Aí né Cara Eu Tentaram Puxar o meu tapete Aí Só porque eu tô Falando de Xbox Falando mal De Xbox Porque eu inventei Um personagem Pra zoar o Xbox E tem pessoas Que não sabem Diferenciar isso Cara Sabe Tem pessoas Que não sabem Diferenciar Eu sou um cara Sarcástico Quem me acompanha Aqui sabe Que eu Arrombado Pô Eu tô zoando Aqui Cara Sabe Só que nada Vai Diminuir O amor Que eu tenho Pelo Xbox Infelizmente No Brasil Hoje A comunidade Tá completamente Podre Mas eu vou Continuar jogando Meu Xbox Aqui Vou continuar Falando De Xbox Mas eu fico Muito chateado Com o que Vem acontecendo Isso com o aval Da Microsoft Com o apoio Da Microsoft E a Microsoft Internacional Que é tão sem noção Que apoia Determinados Canais Sem saber O que os caras Fazem Isso aqui Me deixa mais Perplexo Porque é bizarro Eu não tenho Nada contra Quem faz Zoeira Quem faz Guerrinha de Console Só que eu acho Que a Microsoft Tem que abrir Os olhos E aprender A absorver As críticas Também Não adianta Você querer Ficar elogiando O Xbox Ah meu Deus Tudo é maravilhoso Não é cara Não é Tem os seus acertos E tem os seus erros Sabe Então tem que saber Separar aí Um pouco Do joio Do trigo Só as pessoas Que ainda não Conseguiram Identificar Esses ataques Que eu Sofri Nesses últimos meses Isso é apenas Uma forma De me censurar Tentaram Puxar o meu tapete Tentaram Me difamar É claro Que eu não Concordo Em ter jogado Em equipe Eu sei que é Eu sei que é Errado Mas eu acho Que isso não é motivo Para tentar destruir Uma pessoa Para tentar Acabar com Um canal Eu acho Que isso não é motivo Eu acho Que quando você É amigo De uma pessoa Entre aspas Porque Não dá para esperar Amizade De determinadas pessoas Inclusive Pessoas da Painelinha Do Mixer Que me impediram De ter parceria Com o Mixer Que tem canais Que até que eu ajudei E que chega Pessoalmente Dá tapinha no ombro Abraça E pelas costas Que te apunha lá Eu nunca fiz Parte dessa painelinha Nunca fiz isso Com as pessoas Até algumas pessoas Que eu ajudei Viam alguns amigos Para falar Pô Mas fulano Parece ser um escroto Eu falava Não cara Gente boa E tal E pelas minhas costas Essa pessoa Que eu estava Defendendo Me apunhalando Pelas costas Isso tudo Que acontece Nos bastidores Da comunidade Xbox Então Você se dispõe A ajudar a pessoa A dar dica E tal Trocar ideia E Na sua frente A pessoa é uma coisa E pelas suas costas A pessoa é outra Tudo que eu falo Independente De qualquer canal Que eu tenha falado Aqui Eu sempre falei ao vivo Não me arrependo Das coisas que eu falei Falaria de novo Até porque Eu estava elogiando O canal do satanás E mesmo assim Foi atacado Enfim E ainda usaram Um amigo meu Como bode expiatório Que eu também não consigo entender Por que esse cara Se usassem uma coisa Que eu falei No whatsapp Para atacar Um amigo meu Cara Eu ia ficar muito puto Eu ia ficar muito puto Eu não acho Isso não é coisa de homem Isso é coisa de moleque É coisa de moleque Enfim Então eu fico muito triste De ver Os rumos Que a comunidade Vem tomando Porque uma coisa É você fazer uma piada Uma brincadeira Uma coisa Você acabar querendo Transformar a brincadeira Na verdade absoluta Cara Isso é surreal É surreal É surreal Enfim pessoal Acabou o vídeo Ficando bem longo Desgraça Falam muito Mas Basicamente Eu acho Que tem que haver Alguém Para ser Alguém Para estar Para estar A margem Ali Eu acho Que eu Sou um Talvez o único Canal que está A margem Do Xbox Que é um cara Que é fã de Xbox Que está dentro do Xbox Quase 24 horas por dia No Xbox Mas que está ali Criticando Botando o dedo na ferida Doa a quem doer Então eu conto com A força de vocês Toda a galera Que se inscreve Todos aí Que acompanham Que concordam Eu sei que tem muita gente Que gosta do canal Mas às vezes não concorda Com o que eu estou falando Mas eu sei que tem Uma grande maioria Que concorda Com o que eu estou falando E esse vídeo aqui É para vocês O canal é para vocês Então Tudo que eu sempre fiz Aqui o conteúdo No canal Com o maior carinho Sem Sem esperar nada Em troca Mas A galera acaba Vindo até mim Ajudando E tal Então Quero agradecer demais A todos que ajudam O canal A galera que manda Jogo de presente Também ajuda bastante Para fazer sorteio E tal Enfim Eu conto com A presença de vocês No canal Sempre E é isso Você botava no Gugu Era banheiro Do Gugu É o Tchan Botava no Faustão Era o Tchan É mais ou menos isso Quando a pessoa Vai evoluindo Você vai ver Caralho Eu comprei o CD Do El Tchan Por que? Vai amadurecendo Você vai Ou você vai Ou você continua Escutando o El Tchan Para o resto da vida E fica um retardado mental Para o resto da vida Então Enquanto você estiver Dançando Na boquinha da garrafa Do Xbox A gente vai continuar Vendo Algumas merdas Acontecendo Então Eu espero que você Se torne Uma pessoa mais madura E Jogue fora O seu CD Do El Tchan E pare de rebolar Na boquinha da garrafa Porque já deu Já deu Eu acho que Tem que ter uma evolução Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Acabou virando um desabafo Enfim E é isso Eu espero que vocês aproveitem Os jogos de novembro E vamos ficar na expectativa Para os jogos de dezembro Também na expectativa Para a Black Friday Que todo ano É muito boa Ano passado foi muito boa E as promoções De fim de ano também Vamos torcer Para que venha Bastante coisa boa Bastante coisa interessante Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um grande abraço Até a próxima Valeu